Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Xanderco? Porque hoje é dia de testar e experimentar coisas novas aqui no Virou Festa. Que delícia, né? É o plano. A princípio. É, o plano é que seja uma delícia, mas pode dar tudo errado. O início de um sonho e deu tudo errado. Quantas vezes a gente já viu isso acontecendo aqui? E pra quem ainda não entendeu o que tá acontecendo, é o seguinte, gente. Vamos experimentar a sobremesa que Dona Patrícia Poeta criou ali juntamente com o pessoal do Paris 6 pra vender no restaurante deles, no bistrô deles. Exatamente, não podia deixar essa passada, né? Não, não podia. Até porque no vídeo de sexta-feira passada que a gente fez a receita que quase matou na Maria Braga, um escana numa baixaria sem limites, a gente comentou com vocês essa nova sobremesa da Patrícia Poeta pro Paris 6. E vocês ficarem enlouquecidos, comentando loucamente. Vão lá, experimentem, por favor, testem isso pra gente ver se presta. Se não presta. Passam o teste pra gente, né? Exato, a gente chama ser cobaia de vocês, né? Tem tudo nessa vida, na fofoca, na cozinha e também no Paris 6. E é sobre isso, agora a gente vai fazer isso. A gente tá um sol, gente, de rachacopo. Mas mesmo assim, eu ainda nem vendo onde vocês estão direito. Nós vamos lá experimentar essa sobremesa da Patrícia Poeta no Paris 6 em mais um... fazia tempo que a gente não fazia isso. Fazia aí, menina. Tem mais um Testando aqui no Virou Festa. Bom, e como vocês notaram, nós estamos no carro a caminho do Paris 6, que não fica perto de casa, gente. Tem um pouco. É bem longe. Nós estamos pegando estrada, saindo do meio do mato do interior pra ir pra Campinas, que ainda é interior. Porque lá em Campinas é onde tem o Paris 6 mais perto da nossa casa, que fica em Serra Nevega. E a gente já conhece esse Paris 6. Sim, gente, é o Paris 6 do Parque Dom Pedro. Polêmico, quem está aqui no Virou Festa desde que o canal era todo mato, sabe que nós já tivemos um problema sério nessa loja do Paris 6, porque nós fomos extremamente maltratados nessa loja. O pessoal que não estava com uma boa vontade em atender a gente, entendeu? Inclusive, isso já foi uma história que a gente contou a pedido de vocês também, no outro vídeo, um pouquinho mais antigo, acho que é de 2020, aqui no Virou Festa. E aí, desde então, obviamente, a gente nunca mais pisou nessa loja, porque a gente não é obrigado a ser maltratado nessa vida, né? Nem vocês, nem ninguém. E aí, agora, a gente tá voltando lá para essa missão. Então, veja, a Patrícia Poeta, que está cheia de polêmicas, lançou uma sobremesa no Paris 6 pra ver se é a nossa vida. E a gente tá aí no Paris 6, onde a gente já teve polêmicas, pra experimentar isso aí, pra ver se a nossa vida é doça com o Paris 6. Olha que loucura. Agora vai ter que pagar pedaixo, pera aí. Enfim, o pedaixo tá pago, agora sim, vamos, foi 9,70 esse pedaixo. Foi, né, ó, já tá somando na conta. Já tá somando, gente, 9,60, mais a gasolina. São 100 quilômetros de viagem pra ir, 100 pra voltar. Nós estamos muito afim de testar esse negócio do Paris 6. Sim, de ter esse encontro. Exato, de ter esse encontro com a sobremesa da Patrícia Poeta. E nós não vamos aliviar pra ela, não. Nós vamos avaliar o atendimento do Paris 6, porque é uma sobremesa de Patrícia com o Paris 6. Então, eles também vão ser avaliados. Já não tivemos experiência boa lá. Vamos avaliar o sabor, o custo-benefício. Vamos avaliar tudo. Então, agora, pé na estrada, em direção ao Shoppingzinho. Ai, vem comigo, vem com o xander. Partiu. Gente do céu, mais um pedaço. 15 e 20. Já tá caro. Então, o primeiro... E tu vai ter a volta. Nós estamos lascando, nós nem comemos ainda. Nós já gastamos horrores. Vem, é pra Patrícia. Ai, meu Deus. Segue viagem. Gente, vocês viram isso? É R$13,00 o estacionamento do Shopping. É R$13,00. Mais R$13,00 pra conta, Irene. Que loucura. Ih, gente. A Alexandre tem um problema sério de encostar direito pra pegar a chaveza. Meu carro não é mesmo, mano. ...o ingresso para o Festival Junino do Parque Dom Pedro. Festival Junino. Show de gastronomia e diversão para toda a sua família. Chegamos. Olha quem tá ali. Ai, tá fechado? Não. Ah, tá. Achei que tava fechado. Imagina tudo isso em vão. Tá bonita a fachada, tá bonita. Gente, como vocês viram, chegamos. Só que agora, a gente já quer começar a contar o quanto a gente gastou pra estar aqui. Então, foi R$9,60 do primeiro pedágio. R$9,60 do primeiro pedágio. R$15,20 do segundo pedágio. Sim. E agora, quanto foi o estacionamento? R$13,00. R$13,00. Aí, nós gastamos, mais ou menos aqui pelas contas que a gente fez, uns R$25 de gasolina pra vir. Sim. Mas nós vamos gastar mais R$25 de gasolina pra voltar. Aí, mais o pedágio de R$15,20, mais… Mais o pedágio de R$9,60 lá de casa. R$112,60. Pra vir ver. Pra vir saber se tem. E eu quero saber o seguinte. Já que a gente vai comendo Paris 6, quero ver se eles não carimbam esse estacionamento pra gente não pagar. Porque alguns restaurantes fazem isso. Vamos ver se o Paris 6 faz. É 15 minutos de tolerância. Será que a gente come rapidinho? Em 15 minutos? Eu acho que nem pronto fica em 15 minutos. Acho que da outra vez a gente esperou uns 40 minutos pra chegar a comida na nossa mesa. Mas isso tem já alguns anos. Mas vamos ver, né? Tem coisa que nada muda, não é mesmo? Bom, vamos entrar lá então e vamos ver. Eu tô preocupado com uma única coisa, Xandeco. Que eu nem contei pra você no caminho pra ver o seu react aqui, ao vivo, no Brasil todo. Sem a música, Xandeco. Vai pegar direito autoral! É o seguinte, o que eu tava temendo. Que o nosso vídeo falando que a gente foi maltratado no Paris 6, teve uma dimensão muito grande no YouTube. Milhares e milhares de pessoas assistiram esse vídeo. E o meu medo é, se a gente for reconhecido pela equipe do Paris 6 no restaurante, por conta desse vídeo. Mas já faz alguns anos, será que é a mesma pessoa ainda? Não sei, mas esse vídeo tá lá. Nós falamos dele no vídeo de sexta-feira passada. Às vezes alguém do Paris 6 daqui assistiu, viu, foi lá ver. Enfim, algum conhecido passou. Olha, você trabalha no Paris 6 aí, do Dom Pedro em Campinas. Olha o que os meninos falaram. E isso pode alterar a nossa experiência de hoje em duas possibilidades. A possibilidade número um é que, de repente, eles vão mudar tudo de um jeito fofo e bonito. A gente ser muito bem atendido. Porque eles já sabem que a gente teve uma experiência catastrófica. E a opção dois, que é, na real, a que eu mais temo, é que eles cuspam na nossa comida já sabendo que a gente falou mal daqui. Será? Por isso que eu gosto de que seja neutro. Tomara que eles não nos reconheçam, que a gente entre e ninguém saiba do nosso histórico com eles, pra gente testar. Não só experimentar a sobremesa da Patrícia Poeta, como também testar o atendimento novamente do restaurante. Uma coisa sincera, né? Exatamente, entendeu? Então eu tô me sentindo aqui, ó, um degustador de comidas do Guia Quatro Rodas. Ninguém pode saber quem sou eu. Tô com fome, vamos ver, vamos ver! Olha lá, gente, estamos chegando, estamos caminhando. Olha meu pezinho, olha o Xandeco. Vocês estão gostando de passear com a gente, será? Estão gostando, tá uma experiência agradável. Se tiver bom, já clica no like, já clica no dedão que tá pra cima. Ai, gente, tô até nervoso. Chegamos. Ai, meu Deus do céu. Olha o que a Patrícia Poeta faz a gente passar na vida. Eu falei, eu jurei que eu nunca mais ia voltar nesse lugar. Voltei. Só pra fofocar. Vamos lá, então. Gente, primeiro problema. Hoje é um dia que ele abre às 18 horas. Que horas são agora? Quatro e meia. Quatro e meia. A gente tem que fazer uma hora e meia de dividir. Vamos fazer xixi. Vamos. Vamos esperar esse tempo passar no xixi. Dois mil anos depois. São 18 horas, gente. A gente tá desnorteado já. Dá pra ver? Dá pra ver que a gente tá cansado, suado. Uma hora e meia andando no shopping pra não comprar nada. Pra fazer hora… A gente tá morrendo de fome. Acho que a gente pode até comer um salgado antes. Porque senão, a gente vai avaliar a Patrícia sem muito critério. Quando você tá com fome, tudo é bom. É o melhor. Tempero, diz. Exatamente. Então, vamos fazer isso direito. Vamos comer. No Paris 6… A gente aproveita pra avaliar outra coisa. Os critérios estão aumentando. Vamos pegar um prato. E aí, a gente pega a sobremesa da Patrícia. Tá bom. Então, vamos lá. E se eles estiverem atrasados, a gente faz mais uma denúncia aqui agora. Ai, ai, ai. Vamos lá. São seis em ponto. Seis em ponto. Agora, partiu. Gente, já estamos aqui sentadinho na mesa do Paris 6. Esperando. Esperando. E uma coisa importante, estamos sendo muito bem atendidos. Primeira coisa, que é a primeira vez que a gente veio aqui. Vocês já sabem a história, né? É a mesma pessoa. Não, não é a mesma pessoa. É outra pessoa, e essa pessoa está sendo muito gentil. E a gente pediu uma entradinha aqui, que é da Juliette. São os pastéis da Juliette. Já está chegando. A gente mostra pra vocês, tá bom? Chegou a Juliette na mesa, gente. Olha que belezinha esses pastéis. Nossa, o cheiro é muito bom, né? Que cheiroso demais, né, Xandé? Xandé, fala pra fora. Ninguém vai te ouvir. Muito, muito cheiroso. Muito cheiroso, isso. Mas a gente vai avaliar também o da Juliette? Ou a gente deixa só pra ela? Ah, não sei o que você acha. Eu não… Eu tenho medo dos cactos, não. É, melhor não, né? O da Patrícia Patrinha vai defender. É, vamos comer esse aqui, apreciando. E o outro a gente vai qualificando. Fechou? Como tá o seu pastel de açúcar com carne? Gente, Juliette. Juliette, sua safada. Deixa eu ver. É um pastel de carne, entendeu? Com açúcar. E isso aqui é tipo um barbecue. Só que a gente descobriu agora, no último pastel, que isso era legal de passar aqui. Mas é só um pastel de boteco de carne com açúcar polvilhado em cima. É, ficou curioso, né? É. Mas você gostou? Gostou. Ué, acho que não, né? Eu adorei. Um beijo pra todos os cactos do Brasil. E é isso aí, vamos… Cadê o prato principal? Alguns momentos depois… Alexandre, Xandeco… Chegou o meu fetutine da Viih Tube. Você pediu o fetutine da Viih Tube? Será que ela lavou a mão pra preparar? Não sabia onde eu tava me meter, eu me pensei agora nisso. É, ela não toma nem banho. Mas o cheiro tá bom, viu? A cara também tá muito boa. Inclusive, você gostou mais do meu do que do seu, né? Eu achei o seu mais bonito do que o meu, porque o meu é o pene da Manu Gavans. Você vê que a gente tá indo nos Big Brother, Juliette, Manu, Viih Tube. E a Patrícia é poeta, nem de reality show, né? Mas a sobremesa vai ser dela, né? A gente só precisa saber se vai ser boa. Bom, vamos começar a comer pra ver o que vai ser isso aqui? Vamos, vamos provar. Gente, mas olha esse prato da Viih Tube, que lindo. É muito bonita, né? Muito. Eu gosto da Viih Tube. Eu sei que você gosta do Eliezer também. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Limpei o prato, ó. Comi todo o pene da Manu Gavans. E você, Xandeko. Eu tô indo nas linguiças da Viih Tube. Das linguiças da Viih Tube. Olha, o meu tava muito bom. Mas é só um macarrão com molho de tomate, queijo e tomatinhos. Não vale? Ah, eu não sei. Nós vamos avaliar o valor de tudo no final, com a nota? Não, meu, tá muito chique. Tem uns crocante, umas linguiças aqui. Mas o seu, ele tem cara de ser uma coisa mais especial. Quem parou pra pensar nele, não sei o quê. Esse aqui parece aquilo… Ah, esse aqui que tem na geladeira, vamos fazer. Mas como eu tava com muita fome, eu comi com louvor. Mas você sabe que é cada artista que pensa em como fazer, né? A Patrícia Porta pensou no brigadeiro brulê dela ou não? Pensou muito bem na sobremesa, né? A Viih Tube pensou aqui também. A Viih Tube que criou isso aqui, você acha? Eu não acho. Você acredita no marketing do Paris 6? Eu acredito. Bom, pelo menos o atendimento hoje tá bacana, né? Sim, tá. Três pessoas passaram pelo lançamento, tá sendo muito bom. Agora chegou a hora, a hora de pedir a sua… Quer dizer, você precisa terminar. Você é uma pessoa educada, você tá comendo e mastigando direitinho. Além também. É, não o demônio da Tasmânia que nem eu, que comeu tudo correndo. E assim que você finalizar, a gente vai pedir o quê? Brigadeiro brulê da Patrícia Porta. Brigadeiro brulê da Patrícia Porta. Se tiver, né? Não, tem que ter, tá divulgando pra caramba. Só me faltava Alexandre. Vamos ver. Antes de a gente saber se tem… Você precisa se inscrever no canal. Sim, o David Day a deixa, né? Exatamente. Se você acabou de chegar ou tá aqui todo dia, ainda não é inscrito no canal, tem que clicar aí no botãozinho de inscreva-se, acionar o sininho. Porque todo dia, às 18 horas, enquanto a gente tá aqui… Isso mesmo. O rosto lindo, te contando pelas fofocas, experimentando coisas gostosas, não é mesmo? Sim. E aí você não vai perder mais nada. Mas agora então, vamos pra parte da sobremesa. Gente… Estamos passados. É uma armação. Vejam, saiu o prato, a gente já pediu a sobremesa. E a gente teve uma surpresa. Porque quando a gente foi no menu de sobremesa, a gente não encontrou a sobremesa da Patrícia Porta. Já ficamos preocupados, né? Já ficamos bolados, porque o Alexandre tinha terminado o outro bloco falando… Ah, se tiver, se tiver… Narroguei praga, né? É, achei que já era coisa de feitiço, sabe? Só que na real, a gente achou o doce, só que sem o nome dela. Porque ela, quando postou no Instagram dela, que foi o post que o Xandeco viu, comentou no vídeo de sexta passada, que a gente falou… Vamos experimentar isso aí, não sei o que… Ele viu que era um brigadeiro brulé. 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 Brigadeiro brulé. Aí, o que acontece? O brigadeiro brulé, que tá no cardápio desse Paris 6, nesse momento dessa gravação, não está assinado pela Patrícia Poeta, que diz ter participado da Criação do Prato. Está assinado pela Juliana de Doni, que é outra celebridade, uma outra pessoa. E aí, a gente se perguntou para a garçonete o que se o Juliana de Doni era a Patrícia Poeta, ou se tinha uma da Patrícia Poeta e ainda não tava no cardápio. E ela disse que talvez os dois realmente sejam o mesmo doce, porque às vezes eles só trocam a celebridade, mas mantêm a mesma receita. Juliana de Doni tá em baixa… E a Patrícia Poeta tá gerando polêmica na Globo com a da estreita dela. Exatamente. Vamos trocar o nome, vamos botar a Patrícia Poeta no lugar da Dinâmica. Acho que não deve ter dado tempo de trocar todos os cardápios ainda. E aí, ficou com a Juliana de Doni ainda. Só que a Patrícia tá no Instagram dela divulgando que o brigadeiro brulé é dela. Então, a primeira enganação começa aqui. Quer dizer, não é nem enganação, acho que é uma falha de comunicação, na verdade. Eu acho, faltou uma demora aí. E é um cardápio digital, podia ser atualizado muito rápido, né? Exatamente, porque é só atualizar no site, que atualiza de todo mundo, porque você, pra pegar o cardápio… É um QR Code na mesa aqui, né? Esse aqui começou a cagar daí já. Mas, por enquanto, comemos bem, estamos sendo super bem atendidos. As três pessoas que passaram na mesa são fofíssimas. Mas agora a gente vai avaliar essa sobremesa, que é a da Juliana de Doni, mas também dá pra ter sido poeta, deve ter sido da Darcy Gonçalves no século passado. Às vezes até do Manoel Soares, né? Imagina. Agora, você me deixou encafifado. Gente, mas a garçonete mesmo disse, troca-se o nome da celebridade, mas não muda a receita da sua organização. Mas não vai mudar a durância da garçonete, ela foi muito legal com a gente. Na verdade ela fofocou aqui. Não sei se foi garçonete ou garçom, né? Não sei. Eu também não sei. Eu não… Não falei nada? Eu não sei. Na verdade eu não vi a pessoa na hora, eu tava coçando o olho, só ouvi uma voz de longe e não deu pra identificar. Então a gente pediu a Juliana de Doni, com a bola de sorvete igual a da Patrícia. Exatamente. E dois cafés também, né? E dois cafés. Pra pegar a estrada. Já estão chegando. A sobremesa pirata da Patrícia Poeta, porque não é da Patrícia Poeta, na verdade é da Juliana de Doni, que já pode ter sido de outra pessoa um dia. Vamos experimentar. E depois a gente vê como é que vai ficar essa conta. Meu Deus, vai ficar muito caro. Aqui o café chegou já, gente. Chegou e veio com uma sobremesa de consolo, que não é a sobremesa da Patrícia Poeta, né? De quem será esse macarrão? Será que é da Ana Paula Padrão, do Marcelo Chef? Não, é muito pequenininho. Muito? Nossa, o seu tá com uma sujeira embaixo, inclusive. Onde? Embaixo do macarrão. Não é, é de gergelim. Ah… No macarrão. O meu é verde. Nossa, o seu é maior que o meu, hein? Para, Alexandre, me devolve aqui. Caraca, é o dobro do seu. Mas é ruim que o café chegou antes da sobremesa, porque eu gosto de tomar o café depois da sobremesa. Ah, espera. Mas daí vai resfriar o café. Ele tá quentinho. Muitos problemas, né? É difícil, né? Não ajudam. Patrícia Poeta, a Patrícia Poeta, a Juliana de Dona, a Juliana de Dona tá na Record agora. Ela tá mesmo, né? Verdade. Uma eternidade depois. Chegou, minha gente. Chegou. É exatamente igual da foto da Patrícia. Eu vou até abrir aqui pra gente acompanhar. Abre pra gente ver. Ó, ela fazendo aqui. Ela que fez pra gente. Deixa eu ver, olha aqui. Ela é preparando a cozinha, a Patrícia própria. E aqui a sobremesa já é pronta. Aí tem uma com ela, acho só. Olha. É parecido. Não, é exatamente igual. Só falta um morango em cima do sorvete. E a farofinha, que acho que foi o toque dela. É, foi o que ela falou, né? Tipo, ele falou, a gente tem esse prato aqui, vai continuar. O que você quer mudar? Aí ela jogou uma farofa em cima. Coisa que a Juliana de Dona não fez. A Juliana de Dona não queria, né? A Juliana de Dona não gostou de morango. Excesso de morango da Juliana de Dona não. E a farofa não, que pode engasgar. Você viu o que aconteceu com a Ana Maria outro dia. Vai, começa aí, prova aí. Eu? Vamos ver, vamos ver. Ai, meu Deus. Tem problema aqui. Nossa. Ó. Ai, ai. Nossa. Ai, meu Deus, que sujeira. É cheiroso? Nossa. É bom? Nossa. Você viu o valor? Eu me preocupei tanto de ver que não era o nome da Patrícia Poeta, que tava quando eu não vi o valor. Não vi, porque eu tava procurando a Patrícia Poeta, não achei a Patrícia Poeta. É, então... Nossa, muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Minha vez. Ai, vou pegar um pouco desse sorvete aqui, porque esse sorvete... Ai, eu não peguei sorvete. Adicional esse sorvete aqui, gente. Esse negócio é um caramelo e tem um brigadeiro embaixo. Nossa. Bem bom. Nossa, o cheiro é bom. É. Vamos lá. Que? 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 Você não gostou? Não. É uma delícia. É muito bom, né? Mas parece coisa com chocolate e morango e sorvete de casa. Se a gente pegar alguma coisa de chocolate, morango picado, sorvete de baunilha, vai ter esse gosto aqui. É, não? Não é uma grande apreensão. Peraí que eu vou checar o valor pra ver. Chequei no menu digital, do QR Code. R$34,00. 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 Gente. Olha lá. É chocolate, com chocolate, morango picado e uma bola de sorvete. Sabe o que parece? Aqueles doces de kermesse, que nem tem na nossa cidade, tem um monte. É aquele que chama Pote da Felicidade, né? Pote da Felicidade. Que vem Nutella, Remerchimelo, né? Isso, isso. E custa R$10,00. Dá pra comprar três. Mas, ó. Em defesa do prato. E de Patrícia Poeta? E de Paulo... Paulo não? Juliana de novo. A outra vez que a gente veio, a gente comprou, comeu o grand gâteau lá. Ele era muito mais genérico do que esse. Esse ainda tem, né? Isso daqui em cima, que é diferente, não conhecia. Isso aqui que chama chocolate. Não é. É um urso diferente, assim. Embaixo é um brigadeiro bem bom. É chocolate com chocolate. Mas eu achei mais diferenciado, assim. É mesmo? É. Juliana de Dori tá de parabéns. Porque a Patrícia Poeta só copiu a receitada, só jogou uma farofa em cima. Mas será que a farofa da Patrícia Poeta não faz toda a diferença? Não, não faz toda a diferença. Nenhuma farofa faz toda a diferença. Não. Desculpe a Débora do Masterchef, mas nenhuma farofa faz tanta diferença. Ela não fez um encontro, assim, enigmático. Um encontro enigmático. Agora a gente precisa ver quanto é que vai ficar essa conta, porque agora tem 10%, tem aquelas coisas tudo e mais, aquelas despesas iniciais pra gente chegar até aqui, né? Sim. E tá de noite, eu quero ir pra minha casa. Tá escuro. A gente pode voltar no carro dando as considerações finais, então. Isso, ficando à vontade. Porque aqui tem o pessoal já observando a gente, né? A gente já tá sendo vigiado aqui, né? É. Alguns centímetros depois… Pronto, gente. Já chegamos aqui no estacionamento. A gente veio pra cá porque o pessoal já tava observando a gente de forma estranha dentro do Paris 6. É, aquela coisa meio duvidosa, sabe? É. Com o pão de olho, aquela janelinha assim. Sim, ficaram… notaram que tava alguma coisa… Também a gente gravando, né? Mó cara de pau, sem pedir autorização. Mas eu… Não pedi autorização, o quê? Tô pagando! É! Inclusive, pagamos, pagamos caríssimo, viu? Até tive uma foto da notinha aqui. Pois é, porque… Gente, a sobremesa… Xandéco disse que era R$34,00. Sim. Porém, essa é a sobremesa da Didoni, da Juliana Didoni. Sim. Pra gente ter a sobremesa da Patrícia Poeta, a gente teve que pagar o adicional da bola de sorvete. Pois é. Que no da Patrícia Poeta já vem de cara. Não sei, como ela postou na foto, entendeu? Às vezes também eram adicional, mas a gente queria do jeitinho que ela postou, né? Exatamente. A gente teve vontade do jeitinho que ela postou, né? Isso, isso. Isso adiciona R$12,00 a bola de sorvete. R$12,00 uma bola de sorvete. Ou seja, fica R$46,00. R$40,00. R$46,00. Mais 10%? R$50,00. R$50,00 só a sobremesa que nem da Patrícia Poeta ainda tá no nome. Tá? O que você tá pensando? Não, eu tô aqui pensando. De repente, ele parou. Eu falei, ih, gente, morreu. Morreu porque comeu a… Eu fiquei sentimental, porque nem a sobremesa da Patrícia Poeta, né? Quer dizer, é. Segundo a própria moça do Paris 6, é a mesma sobremesa. Só não trocou o nome ainda. Mas não tá no recibo, tá? Juliana Didoni. É, nem isso tá no recibo. Juliana Didoni, matriz da Record. É isso, gente. Isso sem contar que a gente já tinha gastado lá de pedágio, estacionamento e gasolina… 112,60. 112,60. Mais os R$50,00 que é a redonda aí da sobremesa. Uhum. Pra gente ter vindo até aqui pra comer a Patrícia Poeta, mas comer uma… A Juliana Didoni. Quer dizer, a sobremesa da Patrícia Poeta e acabamos comendo a sobremesa da… Da Didoni. A gente gastou R$162,60. Isso aí. Isso se não tiver alguma coisa que a gente tá esquecendo de contar, né? A gente deve estar esquecendo, porque a gente é desligada. E a gente ficou muito tempo esperando, muito tempo de viagem. Foi. O encontro mais caro que a gente já teve. O encontro pra não encontrar a Patrícia Poeta. Porque na verdade, a gente encontrou a Juliana Didoni. Se ainda fosse a Patrícia Poeta, isso faria sentido. Você vai encontrar ela, ela não foi, faltou nesse dia. Mas a Patrícia Poeta geralmente não falta. Mas ela não estava aí quem estava a Juliana Didoni. Mas sabe que no universo Paris 6, ela não é das mais caras. A Juliana Didoni, pelo menos, né? Porque eu acho que a Patrícia Poeta, às vezes, com a farofinha que ela jogou lá. Vai vir mais cara. Aumentou em R$5,00, né? É, conta pra gente se aí na sua cidade já chegou a da Patrícia Poeta. Quer dizer, se já tá com o nome da Patrícia Poeta, porque a sobremesa é a mesma. Quanto que custa, se você já comeu, fala aí pra gente. Isso aí, porque tipo, a Mel Maia é um creme brulé, R$48,00. Sem adicionar nada, né? Pois é. E quanto deu a nossa conta do Paris 6, num total? Com a Juliette, com a Viih Tube, com a Manu Gavassi. E tudo, mais 10%, R$253,00. R$253,00, gente. É caro. E sem contar a estrada e tudo mais que a gente falou pra vocês, né? Que aí vai embora. Aí vai pra R$360,00, quase R$370,00. Gente, ficou caro. Na verdade, é um monte de comida ok. Super faturada, porque leva nome de celebridades. É, como eu falei, no universo Paris 6, a sobremesa dela nem é a mais cara. É. Mas se você colocar fora do universo Paris 6, é um negocinho caro. É gostoso. É, mas não vale, né? Não vale, gente. É chocolate com chocolate, com morango picado e sorvete. Você faz em casa agora. Você vai na jornada desse, você catar as coisas e faz. É a mesma opinião que a gente teve da outra vez. Que a gente veio no Paris 6 e atenderam a gente mal. Quando a gente combeu o Grand Gâteau, que é o estouro deles. Exatamente. O meu da Adriana Galisteau, inclusive, né, é um bolinho… Só que agora a gente foi super bem atendido, essa é a grande diferença. Mas a comida continua sendo uma comida ok, por um preço super faturado. E as blogueiras adoram vir e tirar foto. Ai, Paris 6, não sei o quê. Inclusive, tem prato da Jade Picou, tem um monte de prato. Tem um monte de coisa. Inclusive, ó, dica, vai nas nossas redes sociais. Porque a gente vai postar uns negócios lá, pra vocês interagirem, pra gente trocar uma ideia. Então, segue lá o Instagram do ViroFesta, o Twitter do ViroFesta também. Além de acompanhar outras fofocas por lá, vocês também vão ajudar a gente a fazer os próximos vídeos do canal. Olha que divertido. Então, segue lá. E aproveita também pra seguir os nossos perfis pessoais. Claro. O Instagram do Titi e o Instagram do Shandeko. E agora, conta pra gente, aqui nos comentários, se você já foi ao Paris 6. Se você já comeu a sobremesa da Patrícia Poeta ou da Juliana de Doni. Qual foi a sua experiência nesse restaurante tão aclamado pelo público do Instagram? Conta pra gente quando você vai fazer o seu comentário. Não esqueça de usar a hashtag nãoencontramospatrícia. Que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo marcar o seu comentário com um lindo coração. Isso mesmo. O quê? Você vai falar um pouquinho? Não, só fala. Vou deixar aqui mais algumas sugestões de vídeos pra você fazer uma maratona, virou festa, com mais sofocas e tudo mais. Exatamente. Não esquece de também conferir o nosso clube de membros. Porque lá você vai passar mais tempo com a gente ainda. Todo domingo tem vídeo no clubinho, exclusivo pra quem é membro do clube, né? E também tem lá o selo de fidelidade que fica do lado do seu nominho. Também tem uns emojis exclusivos pra você usar nos comentários dos vídeos. E pra você ficar sabendo mais sobre o clubinho, é só você acessar esse QR Code que tá aqui do lado. Entendeu? Ou o link que a gente deixou na descrição do vídeo. Agora eu vou entrar no carro porque eu tô morrendo de frio. Gente, tá um frio aqui. Mais um frio. E a gente tem uma viagem inteira de volta ainda. Pagando pedagem e tudo mais. Gente, tudo de novo. Mas é isso, o conteúdo tá entregue. Vocês gostaram, né? Então é isso, tá? Um ótimo final de semana pra você. E até o próximo. Até! Tchau, tchau!